mil e um, dois mil e quinze. Como disse, rapidamente, já estamos de volta, você está ligado na Folha FM, noventa e oito vírgula três, este é o Folha no Ar, primeira edição, hoje segunda-feira, dia quinze de junho de dois mil e vinte, o programa recebe hoje com muito prazer os convidados Eber Bispo, que é especialista em petróleo e gás, né? E atua na Firjan do Rio de Janeiro e também o gerente de eh jurídico da Firjan Rio que fala sobre essas tributações e neste bloco essa partilha dos royalties o que pode acontecer entre outros temas, né? As consequências da partilha dos royalties para o estado do Rio de Janeiro e Campos que é o maior beneficiado do estado, o maior produtor do estado ainda eh de petróleo. O Arnaldo Neto de volta com, né? O start aí dessa pauta, Arnaldo. Vamos lá, vamos começar falando com com o Rodrigo sobre o processo em si, doutor Rodrigo sobre o processo, sobre o processo, o doutor Rodrigo Barreto, sobre o processo em si dessa, dessa questão da partilha dos royalties. Se a gente pegar, Rodrigo, desde o começo, né? A gente vai pra chegar lá no Congresso de 2012, né? Vem a suspensão em 2013, eliminada a ministra Carlinho Lúcia, que mantém o atual modelo de distribuição aí tanto de royalties como de participação especial. É, pelo modelo que se foi proposto e aprovado no Congresso, o bolo é pedido pra todo mundo, né? Pra todos os municípios e o que tá sendo contestado no Supremo é a questão da constitucionalidade dessa lei. Você tem acompanhado esse processo, todas essas suspensões, entra em pauta, sai de pauta, como que você acompanha o desenrolar dessa questão, dessa ação direta de constitucionalidade que é movida pelo Estado do Rio e daí vários outros interessados entraram também no decorrer do processo. Então, Arnaldo, é, acho que antes até da gente falar da alteração da partilha dos royalties, é, vale a pena lembrar um pouco o histórico é, da questão do, até passar, passa pelo ICMS, que na Constituição de 88, é, e aí eu acho que isso é muito importante porque muitas das vezes a gente não lembra os fatos, né, assim, a história de como é que vem. É, o ICMS, como eu falei lá no início, acho que na minha primeira fala, o ICMS, via de regra, ele é sempre do Estado de origem. Então, o Estado que produz qualquer coisa e vende o Estado de origem tem o ICMS. No caso da Constituição de 88, eles criaram essa regra, mas criaram uma exceção pra essa regra, que é a energia e o petróleo. É, foi uma emenda do José Serra, que retirou do Estado do Rio de Janeiro, e aí os grandes prejudicados na época era Paraná, com a energia elétrica, e Rio de Janeiro e um pouquinho do Espírito Santo com o petróleo. Então, o petróleo, é, junto com a energia elétrica, é a exceção à regra, e é justamente o que traz um prejuízo ao Estado do Rio de Janeiro. Imagina, se a gente tivesse o ICMS na origem aqui, a gente não precisava nem discutir royalties, porque era tanto dinheiro de ICMS que o royalties seria, é, não teria essa importância que ele tem hoje. Então, o Estado do Rio de Janeiro teve esse prejuízo na Constituição de 88 de alterar a arrecadação, por quê? Porque São Paulo era um Estado que na época não era produtor, né, porque acho que com a bacia de Santos agora aí que São Paulo ganhou um protagonismo um pouco maior, mas São Paulo era um mercado consumidor, e com isso, entendeu-se na época, convenceu-se a maioria dos deputados de que o Estado consumidor do petróleo, que não seria justo o Estado do Rio de Janeiro, é ficar com todo o ICMS. Em contrapartida, criou-se os royalties, criaram-se os royalties, que era uma compensação aos Estados produtores. E aí vem agora, em 2012, uma lei, que os Estados não produtores querem partilhar essa receita dos royalties, sob o argumento de que o petróleo é da União, e por isso todos os Estados devem ser, devem receber uma parte. Então, se não me engano, a arrecadação dos royalties no Estado cai de 26 para 20%, e dos municípios cai de 26%, acho que se não me engano, para 4%. Assim, os municípios são seriamente afetados. E aí, o Estado do Rio de Janeiro entra, logo no ano seguinte, com uma ação de incondicionalidade, alegando basicamente dois pontos. O primeiro é que a Constituição prevê que o royalties é uma compensação. E aí, a gente lá na FIJ defende muito que quem tem royalties tem o risco, né? Assim, quando a gente tem um acidente, como já aconteceu numa plataforma, agora eu não lembro o número da plataforma, mas teve um acidente aqui no Estado do Rio de Janeiro, a economia do Estado que é prejudicada, em razão, e o Estado que tem que, é, que tem um gasto para, para reparar esse dano, é o Estado do Rio de Janeiro. A gente não pode achar que Rio Branco vai ajudar, por exemplo, Rio Branco do Acre, vai ajudar o Rio de Janeiro quando tiver um desastre aqui. Brasil, mas eles querem uma parte dos royalties. É, então, é, a compensação, o primeiro ponto é esse, a compensação, o royalties vem da necessidade de se compensar o Estado em razão de uma atividade de alto risco, que é aqui exercida. E o segundo ponto da ação é do direito adquirido, pelo menos, é, dos campos que já estavam em operação, que já tinham sido concedidos, é, essa receita já é uma receita que o Rio de Janeiro considerou para tomar uma série de decisões. Então, assim, não pode agora, no meio do caminho, mudar a regra do jogo. Então, pelo menos que, nos campos que já estão, é, concedidos, alterar, é, a regra seja mantida, e, na pior das hipóteses, a partir de agora, é, você altera a regra do jogo, porque aí o Rio de Janeiro passa a ter a segurança jurídica que a gente tanto falou hoje. É, assim, se aquela receita era minha, eu me estruturei, e aí eu não vou entrar no mérito aqui, se a estruturação foi certa, foi errada, se erraram ou não erraram, mas eu criei uma estrutura considerando uma receita que eu teria. E não pode agora, é, os estados não produtores, é, passarem a receber e o Rio de Janeiro, que se estruturou considerando uma receita, não tem essa receita. Então, é, o Supremo Tribunal Federal entendeu essa questão, concedeu uma liminar, suspendendo, é, os efeitos dessa lei, então o Rio de Janeiro continua recebendo os royalties, é, era para ter sido julgado, já o mérito dessa questão era para ter sido julgado no ano passado, foi adiado para abril, se não me engano, desse ano, foi adiado de novo, a gente sabe que o STF muitas das vezes, é, a pauta é muito política lá, então, assim, a gente sabe que, por exemplo, se vier uma decisão contrária ao estado do Rio de Janeiro agora, é, fecha o estado, porque a gente perde muitos bilhões, então, é, a gente não sabe quando isso vai ser julgado, é, a gente entende que a matéria é favorável ao estado do Rio, que a gente tem um bom direito, mas também sabe que todos os estados da federação, agora a gente trouxe São Paulo para a briga em razão do campo de Santos, mas, basicamente, são todos os estados da federação e todos os municípios contra os municípios de três estados, é, então, é, é uma, uma disputa grande, mas que a gente vê que o Rio de Janeiro tem direito, é, mas, nem sempre isso é o que prevalece, né. Só uma, só uma pergunta aqui, Arnaldo, rapidinho, para não atrapalhar aí o horário, é, com relação a essa questão da aplicação dessa lei, doutor Rodrigo, é, pela informação que a gente obteve de parlamentares, é de que somente através do Congresso, novamente, que se consegue revertê-la, essa aí, é, é, praticamente irreversível, e a aplicação dela seria retroativa mesmo, caso haja um favorecer desfavorável aí, um parecer desfavorável ao Rio de Janeiro, perdão. Sim, seria, seria retroativo. Ah, então. É, o Congresso pode, o Congresso pode, o Congresso pode, só o Congresso pode alterar a lei, mas o Poder Judiciário pelo STF faz o controle de constitucionalidade, então, a partir do momento que o, que o, que o STF entender que essa lei é inconstitucional, a gente não precisa do, do Congresso para mais nada, é, o que a gente precisaria do Congresso seria para, é, alterar essa lei e não fazer esse controle de constitucionalidade que é do Poder Judiciário. Vamos, vamos falar com o Hebe agora, quantos impactos em relação a isso, né, Fijão vem acompanhando, já divulgou vários estudos, inclusive, do quanto se perde na saúde, se perde na educação, com essa questão da queda dos royalties, né, é, como o Rodrigo falou, para os municípios, então, cair de 20 para 4%, é, é um impacto tanto. Na prática, nós aqui na Bacia de Campos, no Norte, Fluminense, já estamos vivendo um pouco desses impactos por causa da queda da produção na Bacia de Campos, né, sobretudo nos campos que são produtores aqui do município de Campos, São Jorabá, de Macaé, esse impacto, ele já acontece hoje, você já tem ali uma queda de arrecadação de royalties e de participação especial, isso já é uma realidade, né, inclusive a última participação especial, é, a gente aqui que já chegou a mais de 200 milhões, a última foi de um milhão, é, São Jorabá, que era na casa de dez milhões, foi para cinco mil, né, assim, é uma queda absurda, se pensando na realidade do que a gente vem acontecendo, mas se partilhar o que já é pouco, a situação deve ficar ainda pior, né, qual que é a perspectiva da Fijiã no caso, é, dessa partilha dos royalties e isso prosperar no Supremo? Bom, lembra da letra L? Pois é, não pode prosperar no Supremo, é, ripa não chorar, é, um desastre completo, vocês conseguem enxergar aí hoje uma ponta do desastre que poderia ser, que são essas quedas de arrecadações que vocês estão vivendo aí, porém, como eu falei, a gente ainda tem uma expectativa de retomada, o São João da Barra investiu no Porto, então o Porto gera uma receita que não existia antes, e é isso que tem que ser feito, o royalties não é para ser para sempre, ele é para ser uma compensação onde você invista principalmente em saúde, educação e infraestrutura, para que o ambiente econômico da região produtora seja desenvolvido e não dependa tanto disso. É, o Norte Fluminense encerrou muito nisso, é, você via lá Rio das Ostras, Macaé e Cabo Frio trocando, renovando na orla de dois em dois anos, e saneamento hoje ainda é fraquíssimo nas regiões, então, os portos não foram, você não teve um investimento público em portos, os investimentos foram todos privados e tudo mais. enfim, a gente precisa entender que o royalties é importante para uma boa gestão, para uma má gestão ele vai continuar sendo, uma má gestão ele não vai aproveitar as veneces dele, né? E os impactos dessa divisão, a gente já vem sentindo também quando você tem a lei da partilha que subtrai as participações especiais dos estados e municípios produtores. Você cria a figura do óleo-lucro, que substitui a participação especial e nessa figura do óleo-lucro fica tudo concentrado na União. Então, mais uma vez, os estados dependem do Pires com a União. Em resumo, economicamente, se todos esses pontos que estão em discussão prosperarem contra o Rio de Janeiro, o Rio de Janeiro vai precisar rediscutir o Pacto Federativo. Então, a gente tende a ter uma crise institucional sem proporções, a gente não consegue nem medir. A gente não consegue nem medir, porque a gente vai ter que rever o papel do estado do Rio de Janeiro na Federação da República Federativa do Brasil, porque não faz sentido o estado ficar aqui inviável. E é isso que vai acontecer. Em resumo, para economizar o tempo, a gente não pode passar por isso. Não tem como. Nenhuma conta serve. Só um adendo que a gente tem que fazer, acho que sempre, quando a gente fala sobre a questão de royalties, e isso, como eu falei nessa reunião que eu tive, a gente discutiu muito isso. Você mesmo colocou saúde, educação e infraestrutura, são os três pontos. A gente está falando de uma realidade totalmente diferente, porque quando você alimenta a cadeia de petróleo, são pessoas de fora que vêm para cá também, você aumenta as cidades, lidas hoje, se você usou como exemplo aí, que teve, sim, muitos recursos de má aplicação, muita má aplicação de recurso. A praia de porcelanato, acho que aqui é um ponto excepcional. Nós aqui em campus temos o Cepop, por exemplo, não sei se vocês conhecem, ou já ouviram falar que é o sambódromo aqui de campus, que nem carnaval tem, a gente está sem carnaval há um bom tempo, é um sambódromo de 100 milhões, entre outros investimentos duvidosos. Enfim, a má aplicação de recursos de royalties é uma realidade. Eu falo de São João da Barra também, porque se eu não falar de São João da Barra, falam que eu estou puxando sardinha para a cidade lá, porque eu não falei. São João da Barra também não tem uma obra de infraestrutura grande, que se você possa falar, o dinheiro do rótulo foi aplicado aqui. Você tem um inchaço da máquina pública, de todas as necessidades que eu coloquei, a máquina é muito inchada, a folha salarial é altíssima, os cargos comissionados recebem muito. Você tem uma ideia, você tem uma ideia, salário de secretário aqui em São João da Barra, por exemplo, gira na casa de nove a dez mil reais. Você vê, se a secretária estadual deve ganhar praticamente a mesma coisa. É assim, a folha é muito, é muito alta. Mas a má aplicação dos recursos anteriormente não pode ser justificativa para o Partido Nóis. Não, não, não é, não, nem deve ser. O que a gente tem que fazer é olhar o exemplo passado e estruturar uma regulação que direcione esses recursos para onde tem que ser direcionados. Muito pelo contrário, a gente não está criticando o Royalty, porque o que acontece nesse discurso político é que eles criticam o Royalty. O Royalty não é problema. O problema é como que ele é utilizado. O Royalty é uma benção. Só que ele tem que ser utilizado como investimento, porque ele não vai ser um recurso perene. Acho que isso que é o mais importante. O campo de petróleo tem uma vida útil de 20 a 30 anos. Então eu vou produzir Royalty de 20 a 30 anos para aquela região. Eu tenho que saber o que eu vou fazer com esse dinheiro para que ele dure mais do que 20, 30 anos. Então, poxa, eu não tenho saneamento em todos os lugares. Muitas vezes um problema da instalação das empresas, um dos problemas, por exemplo, do Comperge, é que eu não tenho como fornecimento de água para uma refinaria funcionar ali. Vocês sabiam disso? Eu tenho inviabilidade operacional, porque eu tenho déficit de água. O parque industrial de Maricá, se você não tiver um fornecimento de água para a região e um saneamento, ele não tem viabilidade. Como você vai instalar uma indústria com todas as legislações ambientais que nós temos, se você não tem uma estrutura de saneamento instalada? Então, são pontos fundamentais que estão mais que claros. Saúde, educação, educação técnica, para não precisar importar mão de obra. Então, fazer parcerias com o Senai, mais um jabazim, fazer parcerias com o Senai. Nosso propósito é esse, nosso propósito é colaborar com o desenvolvimento do trabalhador, seja do ponto de vista de saúde, seja do ponto de vista educacional, também, saúde do SESI e educacional do Senai. E, além de estruturar essa rede de gastos do bem, de investimentos do bem, de transparência, a gente precisa defender mais do que nunca a necessidade de continuidade nesse programa. Porque, como você também lembrou, eu tenho um crescimento populacional desordenado, eu tenho uma série de coisas com a atividade do óleo e gás, principalmente o offshore, que se tem uma compensação socioambiental e econômica do royalties, eu não tenho estrutura para continuar operando e gerando esse recurso. Vou viver uma anarquia, vou ter insegurança pública, vou ter uma série de coisas que não vai dar para fazer. Essa é a questão, acho que, prioritária do entendimento que a gente precisa ter. A gente depende da continuidade do royalties, mas, acima de tudo, a gente depende igualmente de uma nova direção. diretriz de investimento desses recursos. Isso é fundamental. Beleza, Nogueira. 8,54, dá vontade, é claro, de continuar conversando com esses dois, tem outras perguntas aí também, outros assuntos, mas... Eu queria pedir desculpa aos nossos companheiros aí das redes sociais, que eu estou com um problema, que não consegui acompanhar as perguntas, vi algumas agora do João da Costa, do Maurício, mas, infelizmente, até estourou o horário, só agora que eu consegui acessar as perguntas, não consegui repassar. Eu só pedi desculpa a eles, que sempre estão junto com a gente. Perfeito, e agradecer, mais uma vez, e agradecer também aí ao Heber, né, a participação dele fundamental, esclarecedora, e saiu dessa área muito técnica, muito... dessas terminologias aí, mais técnicas, e foi claro, com certeza, tenho certeza que o ouvinte também entendeu muito bem, ele colocou a posição dele sempre com clareza, e ao doutor Rodrigo também, não diferente. Também muito bem explicado a questão de que ele foi... todas as questões pertinentes aí, eu acho que a coisa ficou mais esclarecida sobre essa... tanto a partilha, quanto a sobrevivência do estado do Rio, no que diz respeito à dependência desse petróleo e gás. Obrigado aí ao Heber, e obrigado ao Rodrigo. Heber. Sempre pra que precisarem, uma boa tarde aos ouvintes, e boa tarde a todos, bom dia aos ouvintes, e bom dia a todos, né? E boa tarde também depois do almoço, bom dia. Não tenha dúvida, depois do almoço já é boa tarde. Bom, gente, obrigado aí, Arnaldo, obrigado também, mais uma vez, muito bom sempre a sua participação, você que é o comandante aí dessa... dessa pauta, e desse Folha, na primeira edição, com temas sempre importantes, e amanhã não será diferente. Te aguardo e desejo uma boa semana de trabalho pra você, companheiro. Boa semana pra gente, né, Nogueira? Começando agora, e agradecer demais aí ao Heber e ao Rodrigo, acho que isso é um assunto importante pra nossa região sempre, independente de questão de pandemia ou não, a gente tem que falar sobre essa questão econômica, sobretudo dos royalties, que é muito importante economicamente, ainda é a principal fonte de recurso, os recursos relativos à produção de petróleo ainda são os mais importantes pra campos e pra região aqui, a gente não tem dúvida disso. Então, agradecer aos dois técnicos da Firjan pelos esclarecimentos, e amanhã, se Deus quiser, a gente volta a partir das sete horas. Oito horas e cinquenta e sete minutos, fechamos por aqui o Folha Noir, primeira edição, bom oferecimento dos laboratórios Plínio Bacelar e Clínica Proteus. Qualidades.